Eu não vou ser aquele rapaz que todos querem que eu seja Você que não acredita nos seus sonhos, que culpa tenho da sua fraqueza Irei sempre procurar o caminho do horizonte E não será você quem mudará a minha maneira de pensar Por quê? Eu não tenho medo de errar, não Muito menos de tentar consertar Você que me criou, não, não sabe dar valor às minhas vontades, não Você que me criou, não, não sabe dar valor às minhas vontades, não Sonhos de um sonhador Filhos da canção A minha paz eu encontrei Fazendo uma canção Trate que eu sei que magoei Mas eu não tinha intenção de machucar seu coração A quem tanto eu já amei Só quero agora é ser feliz E correr pros braços teus Matar todo o tempo que eu perdi Chorando com suas palavras Que um dia marcaram O meu coração É difícil de entender as pessoas acham que são nossos donos Te fazem acreditar que você tem, tem que fazer planos Planos para o futuro Planos para o futuro Planos para uma sociedade São todos planos de papel Planos de papel Mas por favor não me enche o saco Eu não quero ser um estrelato Muito menos aquela sua Oh baby, calça, pé, solato Eu não Eu não tenho medo de errar, não Muito menos de tentar consertar Ninguém vai me moldar Não nem mesmo me falar O que é certo ou errado, não Prefiro o seu que sou Mesmo sem razão A minha paz eu encontrei Fazendo uma canção Pra ti que eu sei que magoei Mas eu não tinha intenção De machucar seu coração A quem canta eu já amei Só quero agora é ser feliz E correr pros braços seus E correr pros braços seus Matar todo o tempo que eu perdi Chorando com suas palavras Que um dia marcaram O meu A minha paz eu encontrei Fazendo uma canção Pra ti que eu sei que magoei Mas eu não tinha intenção Mas eu não tinha intenção De machucar seu coração A quem canta eu já amei Só quero agora é ser feliz E correr pros braços seus Matar todo o tempo que eu perdi Chorando com suas palavras Que um dia marcaram O meu coração O meu coração Chorando com suas palavras Que um dia marcaram O meu coração O meu coração O meu coração